Alô, alô, pessoal, amigas e amigos ligados no canal Mil por Hora, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao último sextou de fevereiro de 2024, a mais um capítulo da nossa série Minis com História, onde você pode contribuir através do e-mail a milporh.com, mande sua miniatura de qualquer tamanho, de qualquer origem, seja de montar, seja já pronta, papercraft, o que você quiser de qualquer fabricante, mas mande. E aí a gente vai, claro, mostrar aqui no canal. Antes de tudo, antes da gente aprofundar no assunto dessa sexta-feira, deixe o seu like, deixe o seu joinha, manda de voadora o seu like, ative o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo inédito, inscreva-se no canal e no Clube de Membros, porque você é inscrito no Clube de Membros e com notificação ativada, você assiste primeiro todo o nosso conteúdo aqui no Mil por Hora com o Rodrigo Matar. O carro do Minis com História dessa sexta-feira, que eu tive que buscar na internet, ele só esteve nas pistas durante um único ano. E já que nós estamos próximos do início do Campeonato Mundial de Andorance, eu não posso deixar de falar desse carro. Foi construído na Espanha, no País Basco, na cidade de Vitória, numa estrutura que eu diria que teve muita possibilidade de até fazer carro de Fórmula 1, porque ela possuía todos os meios para isso. O dono da estrutura conhecia os meandros, mas as coisas não caminharam como ele queria, não só para ele, como para David Richards, como para uma dezena de outros candidatos. E a FIA escolhe a Vanding, de Richard Branson, com a Menor, de John Booth. Escolhe a Espanha, com a Adrian Campos. E também Tony Fernandes, com a E-Asia, que virou a Lotus Malaya, porque já havia Lotus do Grupo Geli, com aquela salada que aconteceu na Fórmula 1. Eu falo da Epsilon Euskadi, estrutura montada pelo antigo chefe de mecânicos e mecânico também, de diversas equipes da Fórmula 1, entre elas Tinho, Ferrari e Benetton, chamado Juan Villadelpra, que trabalhou com o Nelson Piquet na Benetton, trabalhou com o Michael Schumacher na Benetton, foi o chefe de mecânicos do Michael Schumacher, acho que desempenhou o mesmíssimo papel com o Nelson Piquet, no tempo em que o tricampeão mundial de Fórmula 1 esteve na equipe das cores unidas entre 90 e 91. Então, o Juan Villadelpra, depois que deixou a Fórmula 1, montou uma estrutura com tudo, mas eu diria que absolutamente tudo, para se fazer carro de corrida. É claro que ele também tinha pilotos na World Series, que era a Fórmula Renault 3.5, mas tinha banco de provas, autoclave para fazer peças em fibra de carbono, torno, solda, fresa, numa estrutura, olha, de primeiríssimo nível, de primeiríssimo nível. E o primeiro teste que o Juan Villadelpra decidiu fazer para, quem sabe, pensar assim, pô, se eu faço um carro assim, eu posso fazer um Fórmula 1, foi construindo um esporte protótipo. E aí ele pega um antigo designer da Lola, chamado John Travis, e incumbe o John Travis de dar as linhas, dar as formas a um LMP1, que era o nome da principal categoria, que naquela época tinha a Audi e a Peugeot se digladiando com projetos de carros motores turbodiesel. Aston Martin como uma espécie de terceira força, mas brigando contra a Pescarolo. Havia ainda protótipos do Lola Judd, Lola Aston Martin e uma infindade de outros carros com desempenhos menores, desempenhos inferiores. E a Epsilon Euskadi queria brigar no mesmo nível dos times intermediários, do lote do European Aleman City, já que na época não existia ainda o FIOWEC. O Campeonato Mundial, ele vem do embrionário Intercontinental Aleman's Challenge, a ILMC, e em 2012 ele vem para o formato que conhecemos nos dias atuais, que estreará a temporada 2024 no próximo dia, 2 de março, com os 1.812 quilômetros de Lusail, no Catar. Então o que faz o Juan Villa del Prado? Chama o John Travis e o John desenha o carro. E claro, já dentro de uma premissa de regulamento com capota, porque os carros Spyder estavam pouco a pouco sendo abandonados, e o Trevis fez um dos carros mais bonitos daqueles tempos. Olha, está para nascer um LMP1 tão bonito quanto o Epsilon Euskadi. E o carro era todo preto, mas não era preto carbono não, era preto de aplicação de pintura, que também a Epsilon Euskadi tinha, tinha também uma sessão para pintar os carros. Logicamente que a equipe não se servia de pilotos excepcionais, ela tinha o Adrian Valês, que era um piloto jovem, tinha Miguel Ángel de Castro, Ángel Burguenho, e um carro pronto para o teste de pré-temporada que foi marcado para o Paul Ricard. E todo mundo sabia, foi um carro que foi direto da fábrica de Vitória para o circuito Paul Ricard, sem ter testado um quilômetro sequer. Saiu da prancheta para a autoclave, foi construído, foi concebido, fibra de carbono, suspensão, câmbio X-Trek, seis marchas, 900 quilos de peso mínimo, e pá, foi para o Paul Ricard. E aquela história, anda, não anda, anda, não anda, o carro saiu do box para o primeiro treino, para andar pela primeira vez, e foi aplaudido pelo padóquio inteiro de Paul Ricard. Logicamente que isso deve ter rendido ao Juan Vila-Duprá sorrisos enormes. E o carro acaba sendo inscrito para a temporada completa do European Le Mans Series, de 2008, e faz a etapa de Moussa, faz a prova de Spa-Francorchamps, e o Automóvel Clube do Oeste seleciona a Epsilon Euskadi para fazer a prova de Le Mans com o seu LMP1. Não obstante, ela tinha o direito, ela, a organizadora da prova, o ACO, já que 24 horas de Le Mans até 2011, era um caso à parte, não estava valendo o ponto para a campeonata de 1, desde 92, desde o World Sports Car Championship, naturalmente o ACO se reservava o direito de eliminar alguns carros que não estivessem conformes na Vistoria Técnica. E também havia os Forfés, que eram até maiores do que os que acontecem hoje. Não tem tanto Forfé hoje para 24 horas de Le Mans, não. No passado já teve muito mais do que isso. E aí, em 2008, a Racing Box, que era uma equipe italiana, tinha um protótipo chamado Luchini, e esse protótipo foi vetado na Vistoria Técnica. A Epsilon Euskadi tinha acabado de construir a segunda unidade do EZR1. também não tinha arriscado o asfalto em momento algum. Não tinha feito teste, não tinha feito nada. A Epsilon tinha solicitado ao ACO uma reserva de inscrição, além da principal, o carro do Vales, do Castro e do Burguenho. E, tipo assim, se alguém forfetasse ou houvesse alguma desistência, a Epsilon ia lá e colocava o segundo carro. Pois é, aconteceu que o ACO, de última hora, chamou esse carro da Epsilon Euskadi para completar o grid de 2008. E aí, do nada, o Juan Villadoprá consegue contratar Shinji Nakano, Stefan Johansson e Jean-Marc Gunon, três antigos pilotos de Fórmula 1. Se isso não era um aval para esse projeto, que outra coisa seria? E aí, claro, sem nenhum treino, eles vão às escuras para o Jorneteste, no carro 20, e o 21 sequer andou no Jorneteste. E a equipe consegue uma evolução absurda do primeiro treino para o terceiro, virando acho que na casa de 3,32, que era um tempo bastante aceitável para os LMP1 da época, e que colocou a Epsilon Euskadi no meio do pelotão. um grid de, sei lá, 54 carros, que acho que era o que largava na época, largaram os que em 14º, 15º, e a corrida foi bem honesta dos dois carros. Aí tiveram problemas de transmissão e foram obrigados a abandonar. E era o terceiro desafio do ano e, claro, a Epsilon Euskadi seguiu com dois carros até o fim do campeonato do European Le Mans Series, que era, contemplaria etapas em do Burgrim e Silverstone. Acho que ainda tinha mais outra, eu não lembro onde, mas era um calendário de cinco provas. E aí acabou o campeonato, a Epsilon conseguiu até marcar alguns pontos em algumas etapas, parecia que o carro ia ter muito potencial para a temporada de 2009, mas aí a casa começou a cair. exatamente depois de a Epsilon Euskadi ter sido vetada pela FIA para ser uma equipe de Fórmula 1, a justiça do País Basco entrou com uma ação contra o Juan Villadoprá. Por quê? Porque o Juan Villadoprá usou dinheiro público que, claro, o governo do País Basco, ao governo do País Basco, interessava a publicidade que dava ter um carro construído em Vitória para andar no Endurance, talvez andasse na Fórmula 1 caso a Epsilon Euskadi tivesse sido aprovada, e aí o Villadoprá levou um processo por malversação do dinheiro público do contrato ou do acordo que ele tinha com o governo Basco de Juan José Ibarrazi. Dessa forma, o Juan Villadoprá caiu em descrédito, a Epsilon Euskadi por falta de patrocínios nunca mais se apresentou no Europeo Alemã Series, em 2009 o projeto foi completamente abortado, não sei que fim levaram o Chassis, provavelmente foram a leilão para pagar eventuais dívidas de Villadoprá com impostos e etc, provavelmente foi isso que aconteceu, e a equipe que depois virou Epic Racing nunca mais foi vista nas pistas. E é uma pena porque o Juan Villadoprá terá construído aquele que, no meu conceito, foi o mais bonito LMP1 do seu tempo. O Epsilon Skadi tinha um túnel no bico dianteiro, como vocês podem ver nas fotos, era uma dinâmica refinadíssima, o motor era o Jund 5.5 GV de 10 cilindros, montado a 72 graus, câmbio de 6 marchas, pneu Michelin, tinha muito potencial. Esse carro com grana e bons pilotos teria brigado à frente, teria sido terceira força contra a Aston Martin, contra a Pescarolo, fatalmente teria dado trabalho em 2009 aos seus adversários, mas o destino não quis que isso acontecesse. Então é isso, gente, Minis com História com o Epsilon EEE01, um dos mais belos esportes protótipos já construídos. Na próxima semana tem mais Minis com História na véspera da entrada da temporada 2024 do Campeonato Mundial de Andando. O que será que o amigo por hora com o Rodrigo Matar vai trazer, hein, hein, hein? Tchau, gente! E aí Abertura